Hora desse profissional super competente e meu amigo querido Gilson Colares de passar uma dica pra vocês. Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra falar uma das minhas especialidades que é o visagismo, do qual eu sou muito procurado pra fazer trabalhos de transformações, não só de transformações, mas também pra adequar o formato do rosto, aliás, o visual ao formato do rosto. Essa é uma das formas que se usa o visagismo na questão de harmonização ou caracterização, trazendo um visual mais personalizado, de acordo com a personalidade, de acordo com o formato do rosto. Então é uma técnica que é muito usada, ainda é pouco difundida no Brasil, mas eu já uso bastante, eu me formei em 2013 com essa técnica e é um trabalho que eu gosto muito de fazer e sou muito procurado pelo visagismo, que é a questão que cada vez mais hoje as pessoas buscam, ter um visual mais adequado ao seu estilo de vida, ao seu formato de rosto, à sua profissão, procurando ver aquilo que a pessoa tem de mais bonito, evidenciar, ou se tiver que disfarçar alguma coisa no seu estilo, no seu formato de rosto, é bastante usado o visagismo. Então, para quem quer um visual mais personalizado, mais pensado, em harmonia, o visagismo é a técnica mais adequada para ter esse visual. Então, quem quiser me procurar por esse tipo de técnica, eu estou à disposição de vocês. E é um trabalho muito bacana, é um trabalho que dá um resultado incrível, que é a questão de harmonização do visual, do corte do cabelo, da cor do cabelo, inclusive maquiagem também, toda a parte da beleza, o visagismo é usado para fazer essa adequação e essa harmonização. Então, eu fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, o meu telefone está aí para vocês verem. E eu atendo na rua Carlos Trai Filho, 565, o salão que leva o meu nome. E trabalho, o conceito do meu salão é o visagismo. Então, eu espero fazer vocês.